Estou ficando velho Já tenho quase 60 anos Minha juventude foi embora Meus joelhos já doem Já não posso mais jogar bola Só entendi o que eu tô falando Só entendi o que eu tô falando Quem tem mais de 60 anos Mas com lembrança das coisas boas As coisas ruins joguei fora Minha mente está boa Meu corpo todo reclama Meu coração ainda chora Meu coração ainda chora Tô saudade da minha juventude Que foi sem dó Estou ficando velho Já tenho quase 60 anos Minha juventude foi embora Meus joelhos já doem Já não posso mais jogar bola Só entendi o que eu tô falando Só entendi o que eu tô falando Quem tem mais de 60 anos Quem tem mais de 60 anos Até a próxima